Vamos falar do mandato do Supremo. Hoje está na onda odiar o Supremo. Tem várias frentes de ódio ao Supremo. O Supremo que salvou a democracia, o Supremo que salvou milhões de vidas, o Supremo que deu o caminho para que... Vou usar um verbo antigo, o Vólio Beni, para que o país não sossobrasse... O Vólio Beni vai dizer o que é sossobrar daqui a pouco. Para que o país não sossobrasse durante a pandemia sob o comando de uma pessoa que fez uma opção preferencial por uma política que resultaria em homicídio em massa, esse Supremo hoje tem várias frentes de ataque. Vamos falar disso também. Uma das frentes de ataque está na própria grande imprensa mesmo. Claro, eu falo disso abertamente porque está com teses absurdas. Agora o Supremo está igual a Lava Jato. E o pior, quem fala isso é a Lava Jatista. E aí fala em tom crítico. Antes gostava, agora não. Se fosse igual. Mas não é. É mentira. Quer o sossobrar já? Sossobrar. Vamos lá, Vólio Beni. Sossobrar. Primeiro a grafia, para quem não sabe. Sossobrar com cedilha, né? Isso. No segundo, tá, gente? É, pelo amor de Deus. Tem seis acepções aqui no Ruaz. Vamos lá. Primeira. Revolver de cima para baixo e vice-versa. Inverter, revirar. Essa é a primeira. A segunda. Emborcar, virar uma emborcação. Ir a pique. Naufragar ou fazer naufragar. Afundar-se. Submergir-se. Tem também a terceira acepção. Vólio Beni, será que eu usei nessa acepção? Acho que sim. Terceira. Reduzir-se a nada. Acabar com. Aniquilar-se. Exemplo. Com tanta disciplina. Também nessa. É, sua fortuna sossobrara. Tá aqui o exemplo. Na quarta. Tornar-se desvairado. Agitar-se. Perturbar-se. E aí a quinta. Por-se em perigo. Perder-se. Afundar-se. A sexta. Perder a coragem. O ânimo desanimar. Esmorecer. A covardar-se. Isso. Então, assim. Serve tudo. Foi o Supremo que fez com que o país não sossobrasse. Enquanto alguns canalhas se divertiu. E agora alguns canalhas se divertem apontando o dedo para quem salvou a democracia. Enquanto eles estavam aplaudindo o golpe. Bando de vigarista. Bandidos. Sacrepantas. Sacrepantas. Fica aqui que aqui é um monte de palavras. Agora sim. Agora vamos falar de Supremo. Vai. Vamos lá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que seria bom para o país a limitação de tempo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em declaração ontem à imprensa, o parlamentar afirmou que é importante que o Congresso também analise a elevação da idade mínima para juristas que entram na corte. Vamos acompanhar. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Senhor presidente do Senado, essa é daquelas coisas que entram na categoria das que nem erradas estão, por várias razões. Bom, ele estava ali cercado, ladeado pelo Randolfo Rodrigues, que é senador do PT do Amapá, é líder do governo do Senado, e pelo Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Falando essas coisas, suponho que os dois senadores estão ali dando endosso e se estão, estão entrando num equívoco gigantesco. Então, começa pela fala dele. Começa pela fala dele. Você que me acompanha nas redes sociais, no rádio, na televisão, em número crescente, você sabe que eu, quando tendo a criticar o Supremo, critico com dureza, não é de agora. Agora, eu não jogo, para ficar na metáfora, na comparação conhecida, eu não jogo a criancinha com a água suja fora. Tem que dar banho no bebê. Mas a hora de jogar, joga a água suja, não joga o bebê. Ah, ali, hoje a idade mínima para o ministro do Supremo é 35 anos, ele quer elevar essa idade. Larissa, olha o bem. Então, para ser ministro do Supremo, que é um colegiado, tem de ter mais de 35 anos, é isso? Segundo ele, é. E para presidente da república, o cara pode ser presidente da república com 35 anos? Quer dizer que o cara pode ser chefe do poder executivo, pode ser o cara mais poderoso do Brasil, dividindo ali com o Arthur Lira e, quem sabe, com o próprio Pacheco. Mas, de qualquer modo, é presidente da república, ele pode ser com 35 anos. Agora, ministro do Supremo, ah, não, ministro do Supremo tem que ser mais. É mesmo? Por quê? Qual é a base? Qual é a tese? Ah, eu sou a favor do mandato. Mas, vem cá, esse mandato vai valer só para ministro do Supremo? E para o STJ? Se aposentam 75. E para os tribunais de justiça dos estados? Se aposentam 75. E para o Tribunal Regional Federal? Se aposentam 75. Quer dizer que nós vamos instituir mandato para o ministro do Supremo, mas não para os outros tribunais? Ah, não, Reinaldo, porque aí viraria uma bagunça. Opa, então a bagunça é só no Supremo. Se é que vira uma bagunça. Porque se não vira uma bagunça, tem que valer para todos os tribunais. Ou nesses outros tribunais, doutor Pacheco, com esses outros tribunais o senhor já está contente porque já tem uma espécie de cota partidária e de cota profissional. Por exemplo, a OAB se disse favorável. A OAB se disse favorável porque tem gente que acha que a OAB tem de ter indicação dela para o Supremo. Tem gente que acha que o Supremo tem indicação, que o Senado tem de ter indicação para o Supremo. Que a Câmara tem que ter indicação para o Supremo. De maneira que o Supremo viraria uma colcha de retalhos, de maneira que o Supremo viraria ali uma espécie assim de corporação de vários ofícios. O que certamente tornaria tudo pior. Não tem gente boa que defende isso. O Flávio Dino apresentou uma proposta em 2009. Discordo dele, já falei aqui. O senador do PSDB que apresentou a proposta com mandato de oito anos para o Supremo é Plínio Valério do PSDB do Amazonas. Se fosse oito anos, imaginem meninos, fosse oito anos com disputa presidencial, com reeleição, ia ter gente fazendo chapa já com o futuro Ministro Supremo na hora da candidatura. Isso é uma loucura. É um erro. E por que que o Supremo é alvo? Por que que o Supremo é alvo? Reforma no Congresso não, né? No Congresso, na hora de fazer reforma, vocês votam anistia para aqueles que desrespeitaram regras básicas, já estabelecidas, de uso de recursos públicos. Quando se trata do próprio interesse, aí vocês se defendem. Com leis absurdas. Com anistias absurdas. Se não fosse o Supremo, vocês aí no Congresso teriam resistido ao golpe de Estado com esse Congresso que está aí? Com esse Congresso que está aí cheio de vigarista, aplaudindo golpista? Nossa, que defesa entusiasmada do Supremo. É só porque o Gilmar Mendes criticou, Ora, vá plantar batatas. Desde quando eu sou contra esse tosse? Esta porcaria. Essa vigarice. Aliás, acho que a UAB teria maneiras muito mais delicadas e decentes de fazer seu lobby. Olha, se todo mundo sabe que eu sempre fui a favor, então fala dos outros tribunais também. Por que não? O Gilmar Mendes desceu para ele. Vamos direto para o que o Gilmar Mendes falou. Aspas dele, vamos lá. Ele disse o seguinte, Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, com texto parlamentarista. Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. É isso mesmo. É isso mesmo. Onde vigora o parlamentarismo de verdade e em alguns lugares você tem o mandato. Mas é no contexto em que está aqui? Em que claramente querem transformar o Supremo em mais uma área a ser colonizada? Outra coisa. Se tem gente que fala que há insegurança jurídica, porque o Supremo de vez em quando muda de ideia, você imagina o que seria da segurança jurídica se começar a ver, a depender do tempo de mandato? Bom, aí sim nós teremos então insegurança jurídica, se fosse o caso. Agora, de tudo, ó, vale bem, passadas as coisas, tudo, tá tudo tranquilo? Eu topo discutir, eu toparia discutir mandato, toparia. Eu tô falando do ponto de vista da disposição subjetiva. Eu lá mando alguma coisa. Mas discutir isso agora? Quando o Supremo tá mandando vagabundo pra cadeia que tentou dar golpe de Estado? Sabe o que é isso? Flerte com um golpista. E o que eu não perdoo ao Pacheco, que eu já elogiei tantas vezes, mas eu elogio as pessoas por seus atos. Eu não elogiei as pessoas pelos seus belos olhos, se fosse o caso. É porque isso aqui, na verdade, o Alcolumbre já falou, não, vamos botar pra votar, porque já está em discussão o futuro comando do Senado. Alcolumbre quer voltar pra presidência. Está no comando da CCJ agora. Alcolumbre, antecessor de Pacheco. E aí querem o voto dos bolsonaristas. E aí tem até petista flertando com essa ideia, na esperança de que se você flertar com o inimigo, você o neutraliza. Cuidado! A depender do tipo de flerte, você só se deixa engolir com cara satisfeita. Agora, discutir essa tese agora é reacionarismo da pior espécie. É botar no banco dos réus quem salvou a democracia. Absolutamente contra. E não que o Supremo não erre, erra. Mas se vocês querem ver a confusão, é partir pra esse tipo de coisa. E sem contar... E sem contar que eu não teria dificuldade nenhuma de demonstrar que se estabelecer mandato apenas pra ministro do Supremo é inconstitucional. Porque aí é retaliação contra o tribunal. Se é pra ter mandato, tem que ter em todos os tribunais. E aí nós vamos ver como vai ficar. Por que que esses senhores estão preocupados com a... Oh, temos a sociedade. Por que que não estabelece limite de mandato pra deputado? Por exemplo, pode ficar no máximo 16 anos 4 mandatos. Pra senador, no máximo 2 mandatos, 16 anos também. Por que que não estabelece limite? Não, e olha, eu não seria favorável. Mas quando lhes diz respeito, vocês não pensam em limitação nenhuma. Ao contrário, vocês querem ainda mais liberdade para mexer com emendas. Agora, existindo um Supremo que possa lhes pôr algum limite, então vem com essa história. E não que eu goste de todo mundo que tá lá. São raros ali os que já não apanharam de mim. No texto, né? Mas há uma diferença entre a crítica que se faz na esfera institucional e a depredação institucional. Você que tá me ouvindo agora, me vendo agora, você pode não gostar de muita coisa do Supremo. Eu também não gosto. Agora, entre não gostar e criar uma confusão que vai piorar o Brasil, vai uma grande diferença. E é bom que você reconheça, é bom que você saiba. Repito o que disse ontem, a chance de você estar vivo, de muitos dos seus entes queridos estarem vivos, A chance disso se dever à atuação do Supremo é grande. É grande. Ou os 700 mil mortos do Brasil, os mais 700 mil, teriam se multiplicado sabe-se lá por quanto. E foi o Supremo.